Ô meu amigo, a situação tá difícil pro brasileiro, mas pra esse cidadão que você vai trazer agora tá mais ainda. A mulher pegou as roupas dele e jogou pela janela. Que história é essa, Almir Costa? Conta pra gente aí, como é que ficou o rapaz? E agora? Boa tarde, Lucilio. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois é, nesse apartamento lá na cidade de Botucatu, que fica no interior de São Paulo, o café da manhã parece que não tinha moinho fino e não foi muito bom não, viu? Porque o casal se desentendeu e aí a mulher foi pra janela do apartamento, que fica no térreo bem, num andar bem baixo, né? Parece que é primeiro andar ou segundo andar. E começou a atirar, a arremessar as roupas do marido sobre a rede elétrica que fica em frente ao apartamento. Em dado momento, até o gato do casal acaba saindo pela janela também. Essa imagem tá viralizando na internet e a gente vai acompanhar agora como é que foi isso. Olha, ainda não se sabe o que aconteceu lá dentro desse apartamento, essa briga entre esse casal que levou essa mulher, a esposa, a arremessar as roupas dele, tudo aí pela janela. Ele estava lá embaixo acompanhando tudo, pedindo pra mulher não fazer isso, mas ela não parou e jogou praticamente todas as roupas dele na rua. Inclusive, a companhia energética teve que ser chamada pra poder liberar a rede elétrica, senão o pessoal do bairro lá todo ficaria sem energia elétrica por conta dessa atitude dela. A guarda civil, a polícia também, todo mundo foi chamado, mas o casal não quis registrar nenhuma ocorrência. Só ficou esse fato inusitado aí, viu Lucílio? Ele, com certeza, além de ter ficado sem a mulher, agora deve estar sem roupa também pra vestir, né? Fiquei pensando, o que esse homem teria feito pra aguçar tanto a raiva dessa mulher? É, observação número dois, no ato em que ela joga todas as roupas, o gatinho assustado pula da janela. Mas ela, ao contrário da reação que tem com o marido, clama para que o gatinho volte pra casa, Almir. Exato, só queria o gato, viu? O marido com certeza não voltou e se não pegou todas essas roupas aí, deve ter que ter ido na loja, né Lucena, pra poder reformar o guarda-roupa, viu? E longe de casa, com certeza. Ó, agora você acha que essa fúria acaba por aí? Não, não, não. Daqui a pouquinho, Almir e telespectadores, nós vamos mostrar um homem que foi parado na Blitz e revoltado. Ele quebrou o próprio carro. É, daqui a pouquinho. Valeu, Almir, obrigada pela sua participação.